Não vai ser um vídeo, vai ser uma live de duas horas se calhar ok? Então não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal, pode tentar ser mais um subscritor e um like nesta live ok? Se vocês conseguem porque vocês são badafodas então bota lá E depois vou só trocar esta picareta Qual é que eu vou usar esta se calhar? Não deve combinar muito mas... Só para ver aqui uma coisa rapidinho O nosso titulo de hoje vai ser assim em duplos ok? Vamos continuar com duplos 1, 2, 3 Vai ser assim Esperem um quarto estou querendo ver alguma coisa O meu copse 4, quero chamar alguém para ver os garros tipo... Não tem ninguém, só vou chamar aqui um amigo meu que fala francês e alemão Ele chama o hamburguesa ok? Depois eu convido, depois estou partindo então bota lá Bota lá, bota onda Material bota por lá Bota por lá Bota a bota Bota o bota Bota vota Então vou falar muito, ok? Bota a bota Não faz para skype Bota a bota Estou vendo em baixo O prédio é meu, Gonçal? O prédio é meu Eu não posso falar sem medo Está aqui um baú Eu estava aqui um baú, eu não tinha visto O que é isso? O que é isso? Seu um baú Eu vou até o próximo baú Se eu vou ser isso que eu queria Um baú Do que é isso? Um baú São quantos? Um baú Um baú O que é isso? eu não sei, ele pode até estar na minha espéria eu não sei, ele pode até estar na minha espéria Eu acho que vou ficar com o meu quarto O que é isso? Eu já reparei isso Eu acho que não peguei então aqui vamos ao valor de sítio que você tem um sítio somente a partir e subir na loja E aí E aí E aí Quer dizer eu estou a jogar e quer me mostrar coisas Não E aí 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 O que é isso? Ele fugiu! Eu ia deixar aquele gajo? Vou convidá-lo Não compre o novo pacote Clube da loja Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pega o pacote Lendas Clube 100% grátis É verdade, assiste esse jeito Eu já quero adiantar que você só consegue pegar ele de graça Até o dia 22 de março No domingo, então se for segunda-feira dia 23 você já não consegue mais Eu acredito que a maioria de vocês está assistindo antes do dia 23 Ou seja, você sim consegue pegar o pacote de graça sem pagar os 2 mil V-Bucks da loja Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso E é claro, se você é novo por aqui na temporada passada O vilão da temporada 1 do capítulo 2 E eu já fiz diversos vídeos de teoria aqui no canal falando que sim Era mesmo o agente do caos que estava criando esses monstros, esses nerds E eu fiz vídeos de teoria sobre o vira viradão Que é essa skin que eu estou mostrando agora na tela Ele aparecia em uma das telas que era controlado pelo agente do caos Quando a gente conseguia ver a tela de carregamento Do agente do caos Então basicamente as minhas teorias estavam certas Vocês podem ver que ele até fica pulando de felicidade Quando ele cria aí as skins clube E basicamente sim, o agente do caos Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso Skins de graça da loja, vocês sabem Essa é uma coisa com a tag Mantovani na loja do jogo Você já vai estar concorrendo a skins de graça Só isso e é claro, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal Aí vamos lá para o método de como você faz isso Eu vou dizer para vocês que tudo é através do Fortnite Fecha um show 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 O que é que eu tinha deixado? Ah, eu estava aqui Oh, meu Deus, eu estou quase sem armas Eu estou aqui Eu tenho armas não Eu tenho um bolinho A 3mg é a 5mg da minha pampa A minha choque não é a 5mg da minha 4mg Então não é igual Uma pampa é mais valiosa do que uma cmg Muita gente sabe isso Tem gás para aqui Ah, está aqui Não, não é? Como é que o Max Killy não vai morrer? Eu estava a pegar a minha coisa Eu estava a pegar a minha coisa O que é? Foi bom? Foi bom Foi fácil Onde? Pode chegar Onde? 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 I am going to throw a C4 Espera, eu já vou, mas vou sair deste grupo aqui Parece que ele quer entrar no meu amigo Ei, você está no vaso! Você está no vaso! Ele está no vaso! Você está no vaso! Eu quero este! Eu queria este! Você está no vaso! Ah, está lábias, não tem sniper presada aqui Ele está no vaso! Ele está no vaso! Eu onde era seu amigo? Claro! Ele está no vaso! Ela está fugindo Ela está fugindo Ela está fugindo Estou acelerando Ela está fugindo Vai, vai, vai Peguei uma helice Sai, vai, rápido Ela está fugindo Está aqui Ah, você está fugindo Está fugindo Não, eu leve Por que você não está fugindo? Vai Eu vou destruir aqui Quem está aqui? Ficar aqui, galera Sopa Ficar aqui Mas não está nada Mas não está nada Você não sabe subir Pousa ali, pousa ali Atrás aqui, ali eu não marquei Lá tem muita madeira Não, não Não, não Está lá o gol dela Olha Tem mais de limboeira Entendido Pulsos Mais para lá Mais, 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 mais Já está bom Só preciso Aí, no pulso Faca, eu vou te dar Não sei Olha o que tem uma madeira Que tem ali dentro É ali Olha aqui Olha isto É isto É isto ao paraíso Vai que chega aqui Ao andar Rocket Legend Não é escalar Posso levar? Ah não Não está lindo Se quiser, não dá uma tarda Estou foda Estou foda O Fgeta também pega ferro E ai? Mas aqui eu não sei se não tinha uma outra Está aqui Minis Ele tem Minis aqui Vai lá para o resto Vai lá para o resto Vai lá para o resto Eu não vou lá para o resto Eu não estou a levar cura nenhuma mano Fogo Se deixar alguma coisa para trás para levar cura Não tem nada de cura também Bota Com o Zubel 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 Com o Zubel! Obrigada, são fesseis Eu vou te dar a ficar aqui Você acha que é ir? E a anda? Quer jogar Fortnite? Estou em live Depois quer jogar? Olha que estou em live Vou ficar 2 horas E depois de acabar isso, quer me jogar? Eu queria fazer esses quadros, melhor eu estou gravando um vídeo para o canal Olha o copo, eu tenho impulso Eu vou ficar aqui Olha o copo, eu vou ficar aqui Fala, eu vou ficar aqui Olha o copo, olha o dinossauro O que é que isto tem impulso? Mas eu não sei onde é que tem impulso Onde? Eu sei mas eu não sei como é que se activam É fácil Não O que é que é que o cara cai? Mas voa É que tem um para-se O do rei direito Que vai lá você chegando O que é que é que é que é que é o ar O que é que é que é o ar Você vai me abrir a porrada Tricky guys Deixa eu abrir os caos Os caos Eles morreram Outro fugiu Outro fugiu Está aqui Gonçalo Eu venho venho Por que é o cartão Cora 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 Quer mais isso? Pode ser Jesus Tu queres tudo Eu quero isto Espera ai que meu Deus que eu não consegui ver nada Obrigado Fogo 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 Meu Deus Fogo 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 Olha aqui O que é que vai escapar? Agora estamos perdendo a vida do helicóptero Sai daqui, eu conduzo Trouxe uma terra para o helicóptero Então, o que é que você está fazendo? Beleza! De cima da montanha, desce! Não desce! Meu Deus! Que legal! Agora tem a garrafa de todo lado, muito obrigado! Vamos para cima de todos também Vamos para cima daqueles, agora eles estão no carro, por que não tem um pé daqui Tem mais garrafa, você sabe? Está caindo Eu quase acertei no minhasco Ele quase acertou um puto Não tem Você está aqui então? Não, não, eu acertei Eu acertei sozinho Aqui tem um sniper Todos? Eu acertei para pesquisar igual a minha Quem é esta shotgun? A Timo? A shotgun Quem é esta que eu estou a usar? A lendária? Que eu quero continuar com essa tática Eu te esqueci Pode usar Não, pode usar Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu vou usar esta Não, não, não Não, não, não Não, não Eu vou dar um sapato com a outra Onde? Espera aí deixa eu dar uma roca 3, 2, 1 Não tem ninguém Eu tenho o B? O Miao Usco Ou o Miao Usco Não tem Não tem É uma banana Que tiro Falta um Bota no Bota lá Bota lá Bota no Scope Bota no Scope Bota no Scope Eu só vou pegar que é para pegar Ah O que está dentro? O que está dentro? Oh Escaro Dourado O que é o Paraido? Evias spun Estão para a vida Oh para ai está ali o arco Estas caras não seca Não podemos Estas caras não tem Estes caras ficou para trás Ficou com o outro Estes caras está com o último E para ai que eu quero o arco Vou ao arco Está bom ai está bom Está bom Pois agora que não está bom mesmo Eu vou matar o ultimo gajo com o barco Está ali dentro de casa Olha ali Espera ai vamos cruzar Espera ai não fazes nada o gajo Está aqui olha Para pessoal para deixe ele andar a guerra O que é que ele está? Sem no silba Ele curou-te! Não mate ele! Não mate ele! Não mate! Oh pessoal vai ver a minha live rápido Corre! Corre dele! Corre dele! Escreve ai no Youtube É tudo grande forte silba Escreve ai Tu vais ver este gajo Forte silba Não mate ele está a acertar Não mate ele está quieto Forte silba. Tudo grande Não fazes nada F O R T Não fazes nada Eu não estou a fazer nada Eu vejo aqui O que é que ele está a fazer o seu shotgun Ya ya Eu vou te mandar por isso e você vai ver esse vídeo que eu estou fazendo agora É duplas, é duplas, vai lá no final Subscreve isso, achei pior também Não, não Tem que ver outra vez, puta Oh, não estou conseguindo, oh, está aqui É esse que eu ainda fiz ano passado Tem que ver outra vez, puta Vai lá ver Já viste o gajo Puxa para trás, tu vais ver Puxa para trás, tu vais ver Puxa para trás no salto, tu vais ver Puxa para trás no salto colocou a três minutos para o três minutos antes vai quando o meu irmão colocou o pé de tu vais ver e para o três minutos antes vai quando o meu irmão colocou o pé de tu vais ver e é ver cinco se você mandar mensagem no snap Ele está com óbvio E aí Eu vi todo isso Do você o cara? O cara está dentro da casa e eu para trás dele WTF? o cara está com óbvio Eu tento ter o meaújo Eu tento ter o meu irmão Of my life Tonight I devia Do everything Come to me Olha pessoal, qual que é pronto? Qual que é pronto? Já vem depois Vou acabar esta live Porque já está me a aborrecer Depois eu faço mais um